Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar uma volta ao Dragão do Mar, o espaço, é o centro cultural Dragão do Mar. Aqui é o centro Dragão do Mar, pessoal, que é a esquerda. É porque está de dia, ainda está tudo fechado, mas de noite, aí tem bazinhos, restaurantes, e o pessoal senta musical vivo. Outro dia a gente pode também dar uma volta pelo centro da cidade, a gente conheceu o centro de Fortaleza, os mercados, os pontos turísticos, a igreja da Sé, a catedral de Fortaleza. Aqui é o Dragão do Mar, pessoal, e tem uma passarela por cima, para quem ir de uma parte para a outra, porque do lado direito é mais a parte do centro cultural, centro cultural de arte e cultura do Dragão do Mar. E do lado esquerdo tem mais a parte de bazinhos e restaurantes, e como eu falei para vocês, eu estou passando aqui só pela primeira parte. Vamos dar a volta aqui na parte dos restaurantes e dos bazinhos. Antigamente eu podia dobrar aqui à esquerda, para a gente poder ver melhor o que o Dragão do Mar. Aí eu vou passar ali para a outra, mas até aqui à esquerda, e aqui à direita tem alguns boates, alguns. Os homens aqui, o pessoal vem à noite aí. É, estou me gostando, pessoal. Aqui é o Ministério Público do Trabalho, o pessoal do Ministério do Trabalho, aí à direita. Nós vamos dar uma volta aqui, para poder a gente pegar, conseguir visualizar o centro de Dragão do Mar. uma atolha aí, pessoal. Ali na frente, se vocês conseguirem ver aqui o... o Dragão do Mar, ali é o... os bares da restaurantes, tem uma parte até fechada para os carros não poderem ir, para as pessoas poderem passear, e... vamos dar uma volta, para quebrar aqui à direita, para a gente ver melhor, e ver o... o Dragão do Mar também, de frente. e vamos pegar aqui à Avenida do Manuel, à direita. Nós estamos na Rua Tenente Penévoa. Outro dia, pessoal, a gente dá uma volta pela... a Avenida do Sul Tabosa, para vocês conhecerem também, pessoal. Pessoal, está aqui a... a esquerda aqui, à direita, aliás, Arquidiocese de Fortaleza, pessoal. essa igreja aí, conhecida como Seminário da Prainha, tem que ter uma plaquinha ali, que a gente consegue pegar ali. Aqui, pessoal, Seminário da Prainha. Nós vamos dobrar ali... essa igreja aí, Seminário da Prainha. Nós vamos dobrar aqui, à esquerda, para a gente ver aqui o Dragão do Mar, e a Biblioteca Pública. E à direita, quem dobrar à direita aí, é a Avenida do Sul Tabosa. Espero que vocês estejam gostando, pessoal. Não se esqueçam de... deixar o like, pessoal. Não se esqueçam de... se inscrever. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. E compartilhe, pessoal. Vamos compartilhar, vamos espalhar. Pessoal, conhecer Fortaleza, pessoal. Pessoal, conhecer o Ceará. Conhecer um pouquinho daqui, e... quem sabe, numa oportunidade, vim presencialmente, pessoalmente, para conhecer aqui o nosso... Olha o Dragão do Mar, pessoal. Está aí, a frente do Dragão do Mar. Vou deixar mostrado. E... aqui do lado, é a Biblioteca Estadual do Ceará, pessoal. É o Venebra. Aqui, essa vulcante, É conhecida como Avenida Leste Oeste. Eu vou entrar aqui, só para vocês verem aqui, a Biblioteca Estadual do Ceará. À direita aqui, o Centro Dragão do Mar. Vou dar uma voltinha aqui, por dentro aqui do estacionamento, aqui da Biblioteca. Avenida Leste Oeste. Vamos sair aqui, para a gente pegar a Avenida Leste Oeste. Isso aí. Pessoal, eu acho que eu vou acabar o vídeo por aqui, pessoal. espero que vocês tenham gostado. Continue assistindo nossos vídeos. Tem outros vídeos aqui sobre a... sobre Fortaleza, sobre o Ceará, sobre a Praia de Iracema, a Beira Mar, a Praia do Mucuri, a Praia do Meireles. Tem... sobre a Praia do Presídio. e procurem lá, procurem outros vídeos, assistam, acompanhem nosso canal, cliquem no sininho, para poder receber sempre as notificações. e Deus abençoe vocês, pessoal, que... se eu esteja com vocês, em tudo que vocês forem fazer, de prosperidade, saúde, e... da paz dele. Muito bom. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.